Olá, hoje nós vamos acompanhar a trajetória de vida de uma liderança que projetou a sua comunidade dentro dos conceitos de desenvolvimento sustentável. Vamos também falar de acessibilidade e é claro, da transformação do lixo em coisas belas. Vamos começar esse Cidadania com a nossa convidada aqui no estúdio. Há 20 anos ela começou a reinvenção da sua vida e do seu mundo, do mundo ao seu redor. Ela criou uma cooperativa que deu emprego a dezenas de mulheres, muitas dessas mulheres vítimas da violência doméstica e ainda questionou dentro da sua comunidade o conceito de lixo. Hoje nós recebemos aqui no Cidadania a líder comunitária da Vila Pinto, que fica na Zona Leste de Porto Alegre e que já deu o seu exemplo a muitos projetos dentro e fora do país. Estamos recebendo a Marlin Medeiros. Seja muito bem-vinda, Marlin. Obrigada por aceitar nosso convite. Imagina. E assim, desses programas de começo de ano para mostrar que a gente pode sim mudar a nossa realidade, né? Que bom que você está sempre lembrando da gente. A gente está sempre construindo coisas boas para ser mostrada também aqui. Esse ano, então, mais... Quer dizer, esse ano não, 2016, é claro, agora tu começa assim com mais alegria, vai ser... É, 2015... Vai se destacar no Carnaval também. 2015, para nós, que todo mundo chamava de amor de crise, que era muita crise, né? Por incrível que pareça, o lixo sempre tem. Então, a crise a gente conseguiu superar e entrar em 2016 com bastante expectativa. Tivemos duas obras, duas ampliações muito boas lá. Uma no Centro de Triagem, que ainda está acontecendo, vai ser inaugurada em fevereiro. E uma na nossa Escola de Educação Infantil, que vai ser ampliada, inclusive o número de vagas, né? Quantas crianças são atendidas na escola? Hoje são 120, que nós vamos aumentar em mais 20 crianças, vão para 140. Olha que trabalho bacana. E com a cultura local esse ano, tanto o Centro Cultural como a Marlin Medeiros, vai para o Carnaval de Porto Alegre? Ah, pois é, né? Pois é, chegou lá um carnavalesco que disse que estava procurando um nome para levantar a escola dele e levar ela para o grupo especial. E eu disse, tu quer que eu te ajude a procurar esse nome? Não, nós já encontramos esse nome. Ah, então o que que tu veio fazer aqui? Eu vim dizer para a senhora que o nome que nós encontramos foi o seu. Nós precisávamos de uma bela história, de uma... E eles já tinham investigado a minha vida, tem alegretes, andaram. E é incrível, a gente que passa o dia a dia trabalhando, a gente não percebe que a gente está construindo uma história, né? E agora essa história vai ser... Faltou a ala, ele disse assim, olha, nós só podemos levar até 750, mas a sua história dava bem o dobro desse pessoal aí. E bem interessante, assim, muitos parceiros... É Fidalgos e Aristocratas. Fidalgos e Aristocratas. É uma escola tradicional, uma escola de 65 anos, quase a minha idade, né? Uma presidente lá, uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito... Eu gostei muito, assim, da acolhida. E também a gente... Muita gente querendo entrar na escola, não vai ter lugar para muita gente, né? Já tem o pessoal da escola, vai ser interessante. E 2016 tem dois fatos, uma que a gente vai ser homenageada na escola e outra que fui convidada agora, está tramitando os documentos, está só para marcar a data de cidadão no horário de Porto Alegre. Olha, isso é certo. Isso também, para nós, traz uma visibilidade, traz mais credibilidade para o trabalho, traz mais interesse de mais parceiros que a gente, né? E automaticamente a gente vai conseguindo sonhar com mais vagas para mais crianças, né? Hoje nós já temos 520 atendimentos dia, isso para nós... Bem, tu me conhece de 20 anos, né, Marilena? Um tempo que a gente tinha 15 só, né? Hoje com 520 atendimentos. E Zé, como é que começou? O Centro de Educação Ambiental, o CEA, né? O Centro de Educação Ambiental lá da Vila Pinto há 20 anos, como é que começou? É, nós vamos fazer 20 anos no ano que vem, a gente está programando... Agora em 2016. 2016, a gente está programando um ano bem movimentado, né, contar toda essa história de estimular outros, outras lideranças também a fazer mesmo, mas nós estamos muito ricos de liderança comunitária, né, graças a Deus em Porto Alegre, mas estimular, tem umas que ficam pensando, ficam com medo de enfrentar, precisa ter coragem, tem que ter coragem, né? Tu tivesse, mas como é que começou mesmo, assim, o Centro Cultural? Na verdade... Porque tu imaginas, há 20 anos atrás, né, a coleta seletiva estava nos primeiros anos, anos, ainda que em Porto Alegre, tinha 5, 6 anos de coleta seletiva, e não tinha exemplos, assim, de centros de reciclagem, acho que só na Ilha da Pintada que tinha? Sim, sim, inclusive na Ilha dos Marinheiros foi o laboratório, que serviu de laboratório para nós, nós estamos homenageando a Ilha dos Marinheiros na escola, que toda a bateria sai de marinheiro, a roupa é marinheiro, em homenagem à Ilha dos Marinheiros, que gentilmente a Matilde Sequim ofereceu espaço para que eu entendesse o que era um galpão de reciclagem, porque lixo para mim, naquela época, era aquilo que tinha que ir para dentro de um saco, a boca fechar, bem fechada, para não chamar rato, nem barata, né? Daqui a pouco eu comecei a perceber que lixo era luxo e que podia sustentar muitas famílias, além de sustentar o planeta. Vocês criaram um galpão. O CEA, na verdade, foi um galpão de reciclagem, era só um galpão, depois foi se estruturando e hoje o CEA é uma ONG que administra todos os outros segmentos, nós temos mais quatro segmentos hoje. Sim, hoje, além do centro de reciclagem, né? Nós temos o centro cultural. Quantas pessoas que trabalham no centro de reciclagem? Hoje nós temos 60, né? 60 entre homens e mulheres, porque vocês são... Eu falei no começo que eram homens, que eram mulheres, mas tu começaste com as mulheres. 70% são homens hoje, são muito poucos homens que temos e a maioria são mulheres. Todas as coordenações, hoje a gente tem muitas, tem 17 coordenações, todas as coordenações são mulheres. É um projeto, basicamente, de mulheres, coordenado por mulheres, né? Ele nasceu da necessidade de inibir a violência contra a mulher e ele nasceu focado, então você já fizeste uma entrevista comigo como promotora legal popular daquele curso que eu fiz, né? Então ele nasceu focado na defesa e na promoção dos direitos fundamentais, principalmente das mulheres. Isso deu super certo, porque numa comunidade onde ninguém imaginava ter direito e daqui a pouquinho começaram a descobrir... Hoje, chamam que a nossa comunidade está muito politizada, mas eu acredito assim que o conhecimento ele é poder. A partir do momento que tu capacita, que tu explica, que tu traz pessoas de outros lugares, que tu oportuniza que as pessoas vá para outros lugares fazer curso, estudar, se formar, sabe? Eu tenho uma menina que entrou lá muito fragilizada, hoje ela é coordenadora de grupo, fez o Enem, passou no Enem, quer ser assistente social e às vezes a gente senta assim e ela se emociona muito contando, não imaginando, né? Mas lá é uma reciclagem de vidas também, né? A gente recicla as vidas, as pessoas se percebem. A reciclagem... O centro cultural... O centro cultural, que leva os jovens que tem toda a ocupação de vários espaços lá. Onde lá dentro, no centro cultural tem uma sala de cinema, tem refeitório, tem o Mac Pinto, que a gente tem lá. Tem também uma sala de jiu-jitsu, e o jiu-jitsu já levou para Abu Dhabi três, quatro meninos nossos, né? Que tiraram lá terceiro e quarto lugar do Mundial. Nós temos biblioteca, nós temos sala de informática, nós temos muitas salas de cursos, muita coisa assim. E além disso ainda, o centro, a escola infantil, Matéa? A escola de educação infantil, o Abelinha. Isso, que está abrindo. E mais o que a gente falou. Nós temos um centro esportivo, agora que esse ano, esse ano a gente vai, esse 2016, então, veio o centro esportivo, veio a cobertura lindíssima, toda abaloada, e agora vem os vestiários e as arquibancadas. Então, o que completa, né? O doador, ele doa por ano, né? Para completar. Mas eu estou muito feliz que eu construí nesses anos todos umas parcerias, assim, de muito bom coração. Que tinha que ter parcerias fora e dentro, né, Marli? Como é que é feito, assim, essa costura? Eu acredito que qualquer, qualquer instituição que pensa em crescer, pensa em ter credibilidade na cidade, ela tem que ter, junto com ela, muitas parcerias. E eu tenho muita felicidade de ter parcerias muito fortes, né? Parcerias que acreditam nas comunidades. Por exemplo? Eu tenho gente, assim, que vai para lá, às vezes, de manhã, e só para caminhar lá dentro. E eu digo, ué, hoje não vai trabalhar. Ah, eu estava precisando de energia. Incrível que esse lugar aqui tenha uma energia, porque eu não consigo entender como é que as pessoas são felizes trabalhando com lixo. Então, isso vem do... E dá onde? Isso me traz uma energia. Dá onde? Quem essas pessoas que estão? Ah, olha, eu não tenho... Pode dizer, pode dizer, não tem problema. Posso dizer. Claro. Não sei se eles vão gostar. Mas o último agora é a Renner, né? Que é nosso vizinho, de porta. Viu? A Vompar trabalha muito com... A Vompar trabalha, Gerdau, Fundação Maurício, nosso sobrinho. Dá os nomes dizer que essas pessoas estão... Tem muita gente forte. Estão indo beber lá de vocês, não é que... Com uma família, Kulish, né? Que hoje nós temos o nosso Centro Cultural James Kulish, que foi em homenagem a essa família que nos trouxe o Centro Cultural. E trouxe a vovó Belinha também. Depois, nós já continuamos a falar. Eu vou chamar, mostrar um exemplo de uma outra organização, de um outro também... O problema é que se enfrenta e que também está sendo encarado de frente. Porque, de acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Na cidade de Novo Hamburgo, no Vale do Caí, a Associação dos Lesados Medulares, do Rio Grande do Sul, que se chama Leme, busca melhorar as condições de vida de muitas pessoas deficientes. Acompanhe agora os detalhes na reportagem da TV Fevale. Atividades físicas, encontro com os amigos, acompanhamento médico. Tudo isso em um só lugar. Aqui na Leme é assim. Quem está chegando recebe o apoio de quem está aqui há bastante tempo. Hoje eu me sinto muito útil. Por eu ser um dos veteranos, sou um dos mais velhos, já faz 17 anos que eu estou em cadeira de rodas, eu sirvo como uma referência para muitos. Porque os que vêm aqui, hoje, que se encontram com uma lesão dessas, eles vêm com um olhar lá no fundo do poço. A gente sempre brinca que quem entra pela primeira vez aqui na Leme, a gente até deveria fotografar o jeito que as pessoas entram e depois como elas estão. Então, é muita diferença que a gente percebe entre o chegar e quando eles já estão familiarizados aqui dentro. Já a vitória de Ari foi aliar o acompanhamento médico aos esportes. A prática esportiva trouxe uma nova condição de vida e gerou frutos, como troféus de basquete e bocha. Ao vermos pessoas como Adelar e Ari, motivados em superar os desafios impostos pela vida, não podemos esquecer que muitos desses desafios estão nas ruas, nas calçadas e em locais que ainda não oferecem acessibilidade. Ali, na mesma rua da principal casa de atendimento a pessoas com deficiência, muita coisa ainda precisa ser melhorada. Bastam poucos metros vistos aos próprios olhos para comprovar o descaso. Aqui no calçadão tem uma lotérica, né? Para tu ir na lotérica tem um degrau assim, como é que tu vai subir para ir na lotérica, né? A única esperança para os deficientes físicos é que imagens como essa, quem sabe um dia, fiquem mesmo apenas na memória. Nós agora vamos fazer um breve intervalo e voltamos para conversar, continuar conversando com a Marli Medeiros e todos esses projetos que estão ocorrendo lá na Vila Pinto, na Grande Bom Jesus, na Zona Leste de Porto Alegre. A gente já volta. No programa de hoje, nós estamos conversando com a líder comunitária Marli Medeiros, ela que realiza um trabalho na Zona Leste de Porto Alegre. Agora vamos falar mais do futuro, do desenvolvimento sustentável. Marlito, quando tu começaste lá, 20 anos atrás, que era o centro de reciclagem, que hoje virou o centro de educação ambiental, tu pensavas nessas coisas assim, o desenvolvimento sustentável, a questão do planeta também, esses itens tinham... Não, não, foi um fator, assim, sorte mesmo, né, que quando a gente começou, escolheu esse tema para trabalhar, porque era naquele momento, era um tema que sustentava, eu precisava de alguma coisa que sustentasse moralmente as mulheres, porque até então elas trabalhavam, a maioria trabalhava para os homens, além de sustentar moralmente elas terem, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, aquilo era uma honra para elas, né. Que hoje chamamos do empoderamento da mulher. É, do empoderamento, é. Eu também precisava que as pessoas entendessem o que era o lixo. E eu tinha muitas mulheres que diziam assim, Marlito, nós já somos o lixo da sociedade, tu ainda vai trazer o lixo para nós trabalhar. Hoje não, todo mundo entende o que é. É muito gratificante a gente ver as pessoas entenderem isso. Muitas reportagens se dão lá, né, ela brilha o olho e elas dizem assim, Marli, eu tenho que fazer o meu olho brilhar, brilha o olho deles de saberem que eles estão contribuindo com as suas famílias, mas também a contribuição é muito maior, que é o planeta. Claro. Então, todo mundo escuta muito falar, né, então eu sou uma médica desse planeta, o planeta está doente e eu estou ajudando a curar a partir do momento que as tonelagens que a gente não deixa ir até o aterro, né, essas tonelagens são as que hoje sustentam o nosso... Olha só como dá exemplo, eu vou chamar uma coisa agora, como vocês têm esse exemplo, depois vamos falar mais das questões ainda sociais que vocês estão levantando lá, mas na cidade de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, uma comunidade está também engajada na causa ambiental. Os moradores resolveram mudar a forma de descartar o lixo para melhorar a paisagem e ajudar o meio ambiente. O projeto chama Conectando Energias em busca de uma comunidade sustentável. Ele foi desenvolvido por uma escola municipal desta cidade. Os estudantes levaram a ideia para casa e as famílias entraram na mobilização. Confira na reportagem da TV Univates. Em Arroio Grande Central, distrito localizado na zona rural da cidade de Arroio do Meio, um problema na paisagem incomodava os moradores. Numa reunião da comunidade, eles resolveram mudar essa situação com a ajuda da escola da região. As lixeiras sempre estavam cheias de lixo, transbordando, e muitos restos de lixo pelo chão, né, ao redor das lixeiras, e isso agredia o espaço, visuavelmente o espaço, e também estava agredindo o meio ambiente. As lixeiras foram revitalizadas e agora são canteiros. Aqui nada de lixo, apenas flores. Mas a coleta continua, porém agora apenas resíduos sólidos vão ser recolhidos diretamente nas casas das famílias. Nós fizemos um combinado, então, com os moradores. A gente passou em todas as residências, entregando folders e explicativos sobre o nosso projeto. E foi um combinado que cada pessoa separasse seu lixo em casa corretamente e que colocasse ele toda quarta-feira de manhã, quando passa o lixeiro. Quem cuida dos canteiros são as próprias crianças. Além disso, os estudantes foram responsáveis por conscientizar os demais moradores da localidade. A separação do lixo começou em casa, junto com a família. Lá na minha casa, nós não separávamos tão bem como é que agora. Tipo, lá em casa nós botávamos vidro com plástico, plástico com papel. Tudo, tipo, bagunçado. Como é que está sendo a separação do lixo agora? Agora está sendo bem melhor. Nós estamos botando, tipo, papel com papel, plástico com plástico, de comida na composteira e, tipo, folhas, essas coisas na horta, como adubo. Eu achei uma boa ideia. Daí não tem tanta gente que joga lixo nas lixeiras e não tem as lixeiras todas transbordando. Daí não tem cachorros, sacos abertos lá e está bem melhor. A escola tem apenas 40 estudantes, ensino fundamental de primeiro a quinto ano. Mas o alcance da campanha de conscientização foi tão grande que cerca de 80 famílias resolveram ajudar. A escola do campo tem todo esse enfoque, essa preocupação de ser parceira da comunidade. Então, e ela trabalha também junto com os alunos as demandas que eles percebem na sua comunidade. Olha só, Marlica, uma coisa de futuro, né? Que vocês falam tanto. Porque as pessoas, muitas vezes, fazem uma misturança ali no lixo e não se preocupam exatamente com isso que vocês, muitas vezes, nos ensinam nisso aí. E ensinam as pessoas em casa, na sua casa, como é que vai separar. Porque acaba sendo separado lá no centro. Porque Porto Alegre, como muitas cidades que já têm colégio seletivo, só tem que fazer em casa duas separações, o molhado do seco. Tem que separar o molhado do seco. É simples. Não é nem o vidro do papel, do metal, não vai... Isso é feito lá. Hoje tem 18 galpões na cidade, né? E os galpões é que fazem essa separação, porque eles sabem como é que são vendidos os materiais. Se tu pode... Não precisa mais tu separar o papel verde, o papel vermelho, o papel branco. Tudo é papel. Lá é que nós sabemos para quem nós vamos vender e como é que o nosso fornecedor pede para comprar. Eles dizem, olha, eu quero... Se ele chegar lá e disser assim, eu preciso fazer um papel de tal tipo, então eu queria que vocês me misturassem o verde e o vermelho. Bem, nós que vamos separar de acordo com a venda que a gente vai fazer. A única coisa que não pode é mandar o copinho do iogurte, com metade do iogurte, né? Porque aí causa mau cheiro. Mas não precisa lavar também, porque hoje com essa... Com a tecnologia toda que tem. Não, e com a necessidade de preservar a água, né? Não precisa tu fazer duas lavagens. Lavar em casa, porque quando ela vai para a reciclagem, ela já é lavada. Ela já vai, já entra no balde. Então, é só tirar bem o resíduo de dentro, colocar no molhado e a gente vai fazer toda a separação lá. Mas, assim, quando a gente estava falando na parceria, nas parcerias, eu acho que a maior parceria que a gente tem lá é a comunidade. Minha comunidade, assim, uma comunidade que me acolheu há 40 anos atrás, né? Fiesta Fronteiro Oeste, né? Do Alegreti. Vim, vim do Alegreti. Então, é incrível, assim, como tem algumas pessoas que falam nas quadrilhas, nas necessidades, na miséria, no coisa. A gente não enxerga nada disso. Nosso espaço, ele é absolutamente bem cuidado. A comunidade acolheu. Quando a comunidade, quando tu faz um bom trabalho de credibilidade e que tu mostra isso, que é aberto, que é transparente, que a comunidade vê, ela protege o trabalho. Nós não temos nenhum tipo de problema. Eu sempre, nas reuniões, eu digo, gente, a pior coisa é um dia nós sair em uma página de jornal dizendo que roubaram o leite das crianças. Nunca a gente pode. Então, tu tem que estabelecer uma parceria muito grande que a própria comunidade te liga, às vezes. Mas ali, eu passei lá na frente e vi uma janela aberta. Será que vocês não esqueceram? Sabe? Então, isso, para mim, caracteriza o cuidado, né? Eles também cuidam daquele espaço que hoje a gente cuida dos filhos deles. Então, eu não podia deixar de falar com a minha comunidade, assim, que eu amo, de paixão, e que vai me acompanhar toda, e tem me acompanhado nesses 40 anos, viu as minhas filhas crescerem, né? Viu meus netos, está vendo? E está vendo minha bisneta também crescer. Hoje, eu tenho uma bisneta. Tenho uma bisneta. Cheguei lá com 23 aninhos, né? E hoje, já tenho até uma bisneta. Como é que tu te sente hoje assim que tu pensa assim? Tu mudou não só a tua vida, tu mudou a tua comunidade. Quantas pessoas, mais ou menos, são ali na Vila Pinto? Na Vila Pinto, são 11 mil habitantes, né? Talvez o mesmo número desse distrito que a gente mostrou aí na comunidade de Arroio do Meio. Mudou a vida dessas pessoas. Eu vou até convidar essa comunidade para fazer alguma visita, né? Para mostrar, é um exemplo muito bom de ser mostrado dentro de uma comunidade. Se nós temos o mesmo espaço, bem, nós podemos fazer as mesmas coisas, né? E ver a criança, ele é o multiplicador de opinião. É o multiplicador de opinião. É a criança que vai levar para casa. Eu lembro, assim, que na nossa escola, a gente tem umas mesas que são redondas e a toalhinha tem um elástico. Então, são quatro crianças por vez, cada dia, são quatro crianças que puxam a toalha e colocam a toalha na mesa. Um dia, uma mãe chegou lá e disse assim, Dona Marlissa, viu o que você inventou? Agora, fulano não quer mais comer sem toalha na mesa. Primeiro que eu não tenho mesa e outro que eu não tenho toalha. Então, nós fomos na escola ver aquelas mesas que já não servem para a classe e aí todas as crianças que não tinham mesa acabaram levando para casa a mesinha e a toalha também para poder comer que nem na escola. A nutricionista fazia a aula lá e dizia assim, Gente, vocês têm que comer o colorido, que o colorido é a salada, né? Vocês têm que comer colorido. Às vezes, eles chegavam na segunda-feira e diziam assim, Ah, ele em casa, tudo só preto e branco, que era o arroz e o feijão. Aí eu digo, olha, tu muda, porque daqui a pouquinho eles vão achar que arroz e feijão não é o bom. Mas como eles não tinham por hábito, algumas crianças comiam a salada, então era um modo pedagógico da nutricionista introduzir a salada. Então, as crianças são aqueles que multiplicam a opinião dentro de casa. São eles que dizem, Mamãe, não pode dizer assim. A professora disse que isso não pode falar. Ah, tá, então tá, mamãe não fala. Mamãe, tem que fazer isso, porque lá a professora ensinou. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Hoje que eu tenho uma escola de educação infantil, que não é um lugar só de se cuidar as crianças, né? É um lugar de educação, é uma escola de educação infantil. Então, a gente também, além de educar as crianças, a gente também educa os pais a partir do momento que a gente consegue dialogar nesse sentido. Eu lembro quando tu viesse aqui que tu estava bem feliz, que tu tinha conseguido mais espaço para o centro cultural, que são os jovens, né? Os jovens que são mais vulneráveis aí, a questão das drogas, né? Que estão assim, que tem que estar ali seguro, que a família é importante, que se tem que trabalhar. E eu vejo que tu conseguisse com uma força que hoje os jovens estão ali em volta. É, a gente diz para os educadores, né? Que eles não são educadores, eles são encantadores. Eles têm que ser mágicos, eles têm que encantar as crianças. As crianças têm que estar lá, o jovem principalmente, porque ele sai ali na esquina, tem alguém oferecendo alguma coisa para ele. Ele tem que estar muito encantado, sabendo que no outro dia ele vai voltar para lá, que ele vai conversar, que ele vai dialogar. Mas quanto mais conhecimento, mais demanda, viu? Porque quando a gente botou lá a sala de informática, depois eu até fiquei me pensando assim, mas será que eu não inventei uma coisa só para me incomodar, né? Porque eles acessam a informática e eles ficam demandando mais coisas. Porque o Centro Cultural, ele foi, ele nasceu de um jeito e daqui a pouquinho, não, nós precisamos disso. E aí fui fazendo, fui fazendo. O Centro Cultural nasceu da demanda das mulheres. Porque quando elas começaram a adquirir a cultura do trabalho, porque a nossa comunidade tinha muito enraizado a cultura da mendicância, né? Que tinha, ai, coitadinha, e é perto, é próximo do centro da cidade. Tu sai, caminha um pouquinho, não precisa nem pegar o ônibus e já começa a chegar a nas espinhas. Sim, tem a PUC ali por perto também. Hoje tem vários serviços que fazem, né? A própria faz, que hoje tem abrigos, tem espaços onde também trabalha a prevenção para que isso não aconteça mais, né? Mas naquela época a gente não tinha. Então, mudada a cultura da medicância, onde todo mundo era culpado da desgraça da vida de todo mundo, menos a pessoa. Não. Olhava só no outro, não olhava para si. E é nisso aí que mudou, porque assim, a gente está num mundo em que a gente sempre, olha, o político é o corrupto, o outro é que atravessa o sinal fechado. Como é que tu vê, assim, que a gente pode melhorar? Porque realmente é uma fase que muitas pessoas desacreditam, né? Elas entram um ano assim, ai, olha só, que está tudo tão, tem tanta corrupção, tem tanta violência, o que que tu terias a dizer, assim, nesse sentido? Quando tu fala que a gente tem que olhar para dentro? Porque assim, a babada das crianças de um pobre é a televisão, né? Mãe que sai para trabalhar, deixa a televisão ligada e diz, senta aqui, tu vai olhar a televisão. Então, na televisão, ela, para as lideranças comunitárias, é um veneno. Porque eles chegam, a senhora viu, tia? A senhora viu o que que aconteceu ontem e eles querem que a gente explique o que que está acontecendo lá em cima, né? Por que que a gente cobra? A gente cobra e diz que são... Agora aconteceu uma briga, alguma coisa lá na, na comissão de ética, né? E aí, chegaram e disseram, tia, o que que é ética mesmo? Ética não é comportamento, as pessoas... Pô, mas como é que os caras brigaram na ética? Marli, tu que vai ser homenajada nesse 2016, na escola de samba, na Câmara de Vereadores, só uma palavra pra esse ano, o que que tu tem a dizer? Ah, felicidade, viu? Nós temos que estar sempre, todos os dias regando o nosso vazio da felicidade. Porque a felicidade é tu estar bem contigo mesmo, é tu fazer coisas boas, é tu olhar o próximo como a ti mesmo, sabe? É tu querer sempre ter energias positivas pra poder construir coisas bonitas. Querida, eu desejo, desejo tudo de bom aqui pra casa, que eu já entrei num ambiente muito acolhedor, sempre acolhedor, né? E te desejo tudo de bom, viu? Pra nós todos, querida, que seja um grande ano. Muito obrigada. E que nosso Porto Alegre seja cada vez mais alegre. É verdade. Muito obrigada pela tua presença, pela sempre essa presença radiante aqui na cidade e por onde tu anda. Até uma próxima. Até uma próxima. Feliz 2016. Feliz 2016 pra todos. Pra todos os nossos telespectadores também, um grande ano. Tchau, até a próxima edição. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma